O PT leva muito a sério a construção da sua democracia, isso para valorizar suas instâncias. Nós temos hoje o processo do PED, que é um processo de eleições diretas em todos os níveis do PT, para que a gente possa dar credibilidade e condições políticas das nossas direções levarem avante a nossa política partidária. Então isso é muito importante porque o PT procura sempre, em primeiro lugar, promover a discussão. Uma vez feita a discussão, ele quer que a decisão seja coletiva. E uma vez decidido, nós exigimos a unidade na ação. No PT não pode ter dois PTs na rua, nós podemos discutir o máximo, levar, fazer com que as pessoas se exponham, que os projetos venham à tona, mas uma vez decidido, todo mundo tem que ficar com a decisão da maioria, com o que foi resolvido dentro do PT. Esse é o nosso modo de ser, esse é o jeito que a gente escolhe. Então nesse processo aqui, que nós vamos enfrentar uma eleição, é importante ver que nós vamos ter uma direção e tem que ser respeitada a direção. É claro que os candidatos escolhem coordenações de campanha, onde a direção, é claro, participa, mas legalmente, inclusive, quem responde pela campanha são as direções partidárias. Essas coordenações, elas têm que estar, é claro, em consonância, em acordo com o candidato, ou os candidatos e com a direção partidária. Isso é importante porque, através desse sistema aqui, é que a gente faz um grande planejamento de campanha. E é onde a gente tem condições de fazer com que esse planejamento seja cumprido. Nós temos que ver quais são os objetivos que a gente quer atingir nessa campanha, quais as tarefas para atingir esses objetivos. Nós precisamos ver também os prazos para que essas tarefas sejam cumpridas e, fundamentalmente, os responsáveis por cada tarefa. Esse planejamento é fundamental para que a gente possa, é claro, alcançar os nossos objetivos políticos e eleitorais. E dentro desse processo de planejamento aí, é bom a gente começar a pensar numa coisa que é tradição no PT, que é a carta compromisso do candidato. A gente não é só para o candidato ir lá numa mesinha, assinar e ter algo burocrático, não. O coletivo partidário tem que participar desse compromisso do candidato. E o candidato tem que ter um compromisso público com o partido. Então, nós vamos elaborar uma carta de compromisso, como toda eleição a gente faz. E os candidatos se comprometem com o nosso programa, com os nossos objetivos e também com a construção partidária. Inclusive com a contribuição financeira, que é importante para que o PT ganhe sempre a sua independência econômica. Nesse processo de escolhas, agora nós temos vários pré-candidatos, nós estamos no processo de escolha de candidatos. Aí é importante levar a sério as resoluções nacionais do partido, principalmente as que foram tiradas em Congresso, que são elaboradas pelo Diretório Nacional e que a gente espera que, para dar um caráter nacional do partido, todo mundo cumpra. Então, uma delas é sobre a aliança partidária. E o Congresso do PT tem uma resolução que diz o seguinte, um, nós vamos privilegiar a base aliada, os partidos que dão sustentação ao governo Dilma Rousseff. Essa é a primeira. Queremos crescer nas alianças para poder consolidar uma política de construção no Brasil todo, agora, inclusive nos municípios. Mas nós tiramos um segundo ponto, que é o seguinte, distinguimos quem são os nossos adversários, que é o PSDB, o PPS e o DEM, e o Congresso diz que, com esses, nós não vamos compor chapas. Não pode formar chapa com esses partidos. Isso é, nós não podemos ter o prefeito do PT e o vice do PPS. E nem podemos compor chapas proporcionais que sejam coligadas também, que tenham mais desses partidos que nós citamos aí, que é o PPS, o DEM e o PSDB. Eles estão vetados, criar chapas proporcionais para concorrer nas eleições com políticos desses partidos. Isso é bom a gente seguir, porque a direção nacional tem que fazer, cumprir a decisão do Congresso. Meu nome é Paulo Frateschi, eu sou secretário nacional de organização do Partido dos Trabalhadores.